Música 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 Estamos iniciando aqui uma cerimônia religiosa Por favor, peça a consideração aos votos E que entre a noite Esse senhor está com a cara boa demais Boa noite, compadres e comadres Vamos fazer hoje o casamento de Sinhazinha e Zé do Bento Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo de Minas Gerais, amém Você, Zé do Bento, é de livre e espontânea vontade Que vai se enroscar e casar com Sinhazinha? Não, senhor, não vou casar aí Primeiro tem que correr a mulher aqui do ar Se não te pega o fogo, vagabundo Vai desonrar vir uns outros mais Faz o casamento aí, pai Mas eu não quero casar, não vai casar não Não adianta Aqui no Arraiá tem alguém que é contra esse casório Que falha agora o cálice para sempre Espera aí Tem não Tem ninguém não? Agora você carga, senhor. Fala aí, minha filha, que você é um vagabundo, que você está honrando a filha dos outros, agora vai casar, casa aqui de mulher. Eu vou casar eu sou, e eu vou correr a mulher aqui do barco, eu vou casar eu vou casar com essa aqui agora, eu vou casar com essa outra aqui agora, mulher do ninho, eu vou contar a todos meus meninos agora, eu tenho menina com essa aqui, eu vou casar com essa aqui agora, eu vou acabar com essa aqui. Calma pessoal, calma, calma pessoal. Calma pessoal, calma pessoal, calma pessoal. Agora Chora, Estela Essa noiva Ô, minha filha, você vai me tacar no lado? Bota aqui, cachorro Canta o Pikachu, hein, Estela Então agora eu vou fazer o casamento do Ciazinho Bento e da Ciazinha Neia Por favor, se apresente os dois aqui Zé do Bento Zé do Bento Zé do Bento, você aceita a Ciazinha Neia como sua legítima esposa? Sim, aceita o Cia, ela é o amor à minha vida Ciazinha Neia, você aceita o Ciazinha Neia como seu legítimo esposo? Sim, sou eu to pequena Considero o Ciazinha Neia e o Ciazinha Neia como legítimos esposos E que comece o banho Eu amo a Ciazinha Neia e o Ciazinha Neia E o Ciazinha Neia Pra que ele não tenha Obrigado.